Convido a gente agora da Baixada Santista pra comparecer aqui Estamos presentes, o monte da Baixada, lá da Praia Guete É como conhece, o Daniel KBG, Edinho, tamo junto, Renan Cacho Agradecer geral da Nega do Maio, eu vou tocar uma música aqui de trabalho Da vida aí, tá no YouTube, é mais ou menos assim, ó Nega assim você lá do papai, ai, ai, ai Nega assim você lá do papai, não vai Quando só tu não botou a bola dessa vez, demais Quando só tu não botou a bola dessa vez, demais Ai, 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 ai Nega assim você lá do papai, ai, ai, ai Nega assim você lá do papai, não vai Quando só tu não botou a bola dessa vez, demais Quando só tu não botou a bola dessa vez, demais Ai, 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 que coisa louca, que coisa impressionada Eu não vi essa menina mexendo pra todo lado Ai meu Deus do céu, olha só como ela faz De um jeito sensual que me satisfaz Não vai pegar sem você, mas papai Ai, 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 pegar sem você, mas papai Não vai, quando sai tudo, eu vou salvar dessa net Mas, quando sai tudo, eu vou salvar dessa net Ai, 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 na pistola, vai falar um ativo Tá a mim tanto faz, ela canta meu Deus De ti dá minha paz, não é digno Chegou o coração, se tiver tua namorada Você arruma a votação, porque quando ela canta Eu tô com an視 ways , por isso que eu digo Que ela mata um papai Então vai, então vai Negar sem você vai papai, vai, vai, vai Negar sem você vai papai, então vai Quando o sol do seu botão vai ter seu net Quando o sol do seu botão vai ter seu net Vai segurando, vai segurando Que a pancada aqui é forte O dinheiro só do seu amor, spot Spot, spot Vai segurando, vai segurando Que a pancada aqui é forte Que a pancada aqui é forte O dinheiro só do seu botão vai ter seu net Spot, spot Na verdade eu tô chegando No ritmo dançante É o brônio, é o brônio, é o brônio Tá fiel, tá praia, vai, 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 vai Vai segurando, vai, vai segurando Que a pancada aqui é forte O dinheiro só do seu botão vai ter seu net Que a pancada aqui é forte Eu vou continuar o vale Ao sol do seu botão vai segurando Vai segurando, vai segurando Que a pancada aqui é forte Vai pra sua e vai pra neste oeste E só da noite Vai segurando, vai segurando Que a pancada aqui é forte Vou te ver só do seu amor, spot Spot, spot Esse guitinho do maneiro Partiu do que é tradição É o brônio da PG O rei do seu botão Eu vou botar o barato até Usando a inteligência Porque a humildade é de saudade Vai segurando, vai segurando Que a pancada aqui é forte O dinheiro só do... Spot, 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 spot Spot, spot, spot Para satisfação, Liga do Funk É isso mesmo aqui, é esse geral É esse mesmo geral Aqui é o brônio da PG Eu vi lá da Baixada Santista, da Vila do Sapo, uma das casinhas, tá ligado? Pra quem não conhece, uma das casinhas quebrada lá da MC Long, na hora de enriquecer, brusinho machada, onde reside vários MC, tá ligado? Reguinho do Cacheta, vários MC. Eu vi uma música, 2012, e era essa picadinha de Arnaca Castro. Eu vi uma da Piedadu, eu sou do monte da Vila do Sapo, na pura calma e na prada tiquinha, eu represento uma das casinhas. Eu vi uma da Piedadu, eu sou do monte da Vila do Sapo, na pura calma e na prada tiquinha, eu represento uma das casinhas. Tu pede, 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 beijoso, o que eles querem, eu quero em dobro. Sempre com Deus eu vou te grita, cantando, por cada ponte tão esforçado. Eu vi uma da Piedadu, eu sou do monte da Vila do Sapo, na pura calma e na prada tiquinha, eu represento uma da Piedadu, eu sou do monte da Vila do Sapo, na pura calma e na prada tiquinha, eu sou do monte da Vila do Sapo, na pura calma e na prada tiquinha, eu represento uma das casinhas. Eu vi uma da Piedadu, eu sou do monte da Vila do Sapo, na pura calma e na prada tiquinha, eu represento uma das casinhas. Eu represento uma da Piedadu, eu sou do monte da Vila do Sapo, na prada tiquinha, eu represento uma das casinhas. Obrigado.